Bom dia, vamos dar início à ação de abertura do primeiro Seminário Médico de Psicologia de Ontologia, que este ano tem o tema de promoção do movimento saudável e, visto que estamos um bocadinho em cima do tempo, vamos já apresentar a palavra ao Diretor de Escola de Educação e Estúdio de Técnico de Beja, Dr. Jorge Favosso. Bom dia a todos, os tantíssimos coordenadores do Seminário Médico, sou de psico-gerontologia, os tantíssimos participantes, desejam todos, obviamente, um bom seminário e que seja o mais poderoso possível com vocês. O termo gerontologia vem de geronte, geronte eram os participantes da Jerúcia. A Jerúcia do Senado, desculpe a redundância, portanto, o grupo dos ancianos, os mais velhos, na antiga cidade de Esparta, e que eram, de facto, comportava-se um bocado como o alto parlamento de Inglês, de São Paulo, portanto, as comparações, em que, de facto, eram os cidadãos, aqueles, os mais velhos, decidiam sobre as coisas mais importantes do terreno do que aqueles pacto. Já vou ter um doido que ele dizia que Senado, Vente Senex, Senex, significa os pais velhos, na antiga Roma, que era, ao vivo, tinha um papel quase ou menos idêntico. As coisas mais sensíveis sobre a República Romana eram disciplinas também que eram os senados? Até ao início , até ao período industrial, e depois ao sistema contemporâneo, até ao regime liberalismo, os mais velhos, entre nós, primeiro, eram olhados com respeito e consideração aos repositorios da beperia, eram a quem tinha mais conhecimento e mais reconfiguração e capacidade de avaliar. Tudo isso, como eu disse à base pela Devente de agon dumpingização, foi desaparecida muito e pouco. Portanto, os seres humanos foram sendo olhados da cor da sua capacidade e sua atualidade, a sua de qualidade física e capacidade de produção, e como tal, quando só tinham 100 mais vetos, menos que as capacidades que tinham tido, tinham 100 possibilidades como o peso. A seguir, obviamente, houve um atendimento também com a estrutura da Segunda Guerra Mundial, é imposto implementado num sistema de segurança social, que acerta, de facto, os mais novos pagam os impostos para securtar os mais vetos. Portanto, os mais vetos aqui voltam a ser justamente o peso. A destruturação da família levou ao mesmo sistema, cujo é aquilo que nós tivemos aqui há pouco tempo, das pessoas a comer as suas filhas em casa, sem qualquer acompanhamento, sem qualquer utilidade. Obviamente que isto tornou-se um problema grave para a sociedade na Europa e, particularmente, em Portugal, que este grupo dos mais idosos tornou-se, pá, está-se a tornar rapidamente o grupo mais valoroso e com o papel mais importante na sociedade como ela está a ser organizada. Portanto, uma baixíssima natalidade. Portugal é um país que é o segundo mais baixo em todo o mundo, portanto, a seguir há por aí do Sul e, logicamente, este problema do que é que se vai fazer entre as pessoas mais velhas é um problema presente, é um problema atualíssimo e, por as quais, sempre tomaram medidas. Simultamente, há uma coisa por nome disto tudo, é que, de facto, o envelhecimento está se tornando, foi acontecendo com maior qualidade de vida, portanto, as pessoas duram mais tempo, têm mais qualidade de vida. Portanto, conjugando aqui estas coisas, a única aposta que tem de ser feita, e é uma aposta do futuro, quem traz para este tipo de ser nos idosos, de criar infraestruturas, quer logísticas, quer estruturais e termos sociais para quê? Para que o idoso seja útil, porque há de ser útil, ele é útil para a sociedade e é útil por seguir. Porque não há nada a pior para fazer as pessoas felizes do que, de facto, para elas sentirem a ser feitas. E com este objetivo, dou os parabéns, obviamente, às organizadoras que estão ao meu lado, porque é uma iniciativa atual, extremamente importante e, como disse, de futuro. É necessário dar qualidade de vida aos idosos porque eles passam a ser mais úteis, e eles são, que tornam-se menos que esse mundo em trás, mas são, de ponto de vista social, e as próprias também se sentem mais felizes, porque não há nada mais a maior felicidade que é a pessoa sentindo-se completamente amparada pelo rio dos meus parabéns e espero que, de facto, este cenário decora o possível e que seja muito proveitoso para todos. Obrigado. Seguindo agora a palavra à professora Dânia Loureira. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais que dar as boas-vindas a algumas caras-novas que nós não costumamos ter por cá. Obrigada por terem vindo. É sempre bom termos um painel composto por um conjunto de faixas letárias distintas. Era esse o nosso objetivo e parece que está, pelo menos, numa boquinha a ser atendida. O programa é composto por três painéis, portanto, o painel da Psicologia de Ontologia e Comunitária, do envelhecimento saudável e da promoção da atividade física e da intervenção social no envelhecimento. Eu queria começar por vos dizer que isto surgiu no âmbito do set da Psicose de Ontologia, no qual eu sou também docente e professora Cristina coordenadora, e que teve depois a colaboração dos alunos da licenciatura de desporto e do set em treino de jovens. Portanto, surgiu numa parceria entre toda a gente. Gostava de agradecer a todos os colegas conferencistas que estão presentes, aos técnicos que dedicaram um pouquinho do seu dia para também nos ouvirem, a todos os colegas, alunos e as pessoas mais grandes também que deverão estar connosco, às câmaras municipais participantes, à Universidade do Elba, à Universidade de Pabllo de Sevilla, aos colegas do Instituto Público e Técnico de Veja, à Universidade do Calde-Sul de Baixo do Enferro. Espero não poder esquecer de ninguém, mas esquecer de qualquer forma o nosso obrigado pela vossa presença, e espero que tenham um dia agradado com os nossos conferencistas. Em primeiro lugar, obrigado a todos por terem vindo, a todos os jovens de todas as idades. Costumo dizer que só passamos uma vez por caridade, portanto é sempre nova, porque somos sempre novos em caridade. E penso que queria que este objetivo também deste seminário fosse um seminário de discussão daqui, faça uma mesa redonda de discussão daí. A ideia é essa. Está bem que nós gostarmos de mostrar o nosso trabalho no âmbito desta área, tudo o que foi produzido, as nossas preocupações também, nossos investimentos, mas, do outro lado, há sempre tanta riqueza para ser partilhada, e eu não queria que dissem esta mesa assim direita, mas desta mesa assim circular, como se estivéssemos todos em família a falar daquilo que achamos que é importante quando se trata de pensarmos nas pessoas com mais de 65 anos. O 7 em Psicogerontologia foi realmente uma inovação quando surge, ele já é a 2ª edição e terá a 3ª edição este ano, assim como também o 7 em Descorto, e, portanto, penso que é uma mais valia para a nossa região, e chamo a atenção que foi uma inovação porque ninguém sabia o que era isso a Psicogerontologia. Era assim um termo composo, e que não sobra assim muito bem, e, curiosamente, portanto, todos os jovens que foram para as instituições da cidade, e não só, temos também jovens que estão a trabalhar no seu estágio profissional também no Algarve, trouxeram, um penso eu, e pelo menos esforçámos que assim seja, uma levada a dar certo às instituições, a possibilidade também de trazer as instituições ao Ensino Superior e trazê-los a este espaço, e por isso, muito bem acho que também terem aceito este desafio, não só das disposições que estão lá fora, mas também com a vossa presença. Presença também de especialistas, que se deslocaram aqui até ao Politécnico, primeiramente à escola, para poderem também partilhar as suas experiências, e penso que será um momento bom, até porque nós este ano vamos também abrir, e já estão abertas as candidaturas para o mestrado em Psicogerontologia Comunitária, e penso que existe uma preocupação aqui do Politécnico, nomeadamente da Escola de Educação, a investir na formação de especialistas que possam melhorar e marcar encontro ao serviço que é prestado à geração a partir dos 75. E, portanto, estamos aqui todos para partilhar ideias, para partilhar experiências, para falar sobre a investigação nesta área, e penso que é um momento importante também aqui no Politécnico nos reunirmos para falar sobre estes assuntos, porque nem sempre todos os dias falamos destes assuntos, mas todos os dias os vivemos. Um boi ajo a todos e bom trabalho para todo o dia. Obrigado.